Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro, lavagem do quiosque, vamos embora, tira o pé do chão e vai, vamos embora, é show! Sou chicaneiro, sou, sou cara de pé, sou lutador, batalhador, alô a semana inteira, esperando chegar a sexta-feira, e aí é bom demais, seguro eu tô sem freio, tô pro que der e vier, se tem axé, cerveja, pagode, mulher, pode crer que eu tô lá. Levanta, levanta, levanta! Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro, eu sou chicaneiro, eu sou brasileiro, eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro, eu sou chicaneiro. O sapato amanheceu, a raça capa aqui pra valer, vou pedir meu batão pra me liberar, hoje tenho um barzinho e eu não posso faltar, não, 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 não. Todo mundo espera alguma coisa, de um sábado à noite, valeu, Lulu, por me lembrar, eu tô sem freio, eu tô chico, joga, joga a mão pra cima e vai, eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro, é a primeira lavagem do quiosque do Laércio, sucesso, eu sou chicaneiro. Tô bem, eu tenho baba com a galera, eu ainda não dormi, mas não posso faltar, chegou mais tarde, a galera espera, o meu de placa eu quero marcar, marcar, marcar. Depois uma cervejinha pra faria, e os caras casadas, as mulheres na mesa vêm buscar, e se o Bahia ganhar, tem torcedor do Bahia, tem torcedor do Vitória, rapaz, o Bahia ganhou hoje? Bahia perdeu, tomou dois, e o Vasco? Perdeu também o Vasco? Teve uma confusão da zorra no jogo do Vasco, tomou dois o Vasco? Vixe, maria, rapaz. Então no caso o Fluminense não desceu, ainda não sabe? Não sabe, né? Tem torcedor do Flamengo, aê! Uma vez Flamengo Flamengo sempre É o meu Vencer, vencer Diga lá, vá! E uma vez Flamengo até morrer Agora só quem for chicaneiro Levanta na palma da mão Levanta na palma da mão Aê! E se a chicana tocar Ganhei meu fim de semana Ganhei E pra comemorar Valeu, meu brother Bota o CD da Chico Levanta, levanta, levanta Eu sou chicanheiro Eu sou achezedo Eu sou chicanheiro Eu sou brasileiro Eu sou chicanheiro Eu sou achezedo Levanta a mão de novo Bate na palma e canta Vai, vai, vai Eu sou chican... Chicanheiro brasileiro Com muito orgulho Com muito amor, rapaz Chegou a notícia Que agora Que Fluminense e Vasco Caiu para a segunda divisão Olha, como um bom flamenguista Um time do Rio de Janeiro Eu juro que eu não queria Dar essa notícia Eu preferia que os dois times Estivessem também na primeira Nós... Os flamenguistas acabaram de perder Seis pontos ano que vem, rapaz É verdade Mas enfim A casa caiu E a torcida do Vasco Do Fluminense e Tiaguinho Deve estar Piradinha Galera, chicaneira do Flamengo Tira o pé do chão e vai, vai, vai Uh! Uh! Um foguinho! Piripipiripiripiripiripir��adinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona Vou-se embora Ela não anda Ela desfila Vamos chegar na festa Arrasa na pista E a galera olha e todo mundo quer pegar Mas se ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce do salto, tira o pé do chão, galera Vai, 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 vai Piripi, 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 piripi Piripi, 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 piripi Piripi, piripi, piripi Trio porradão, irmão, bora E ela não anda, diga lá, vem a merda Ela não anda Ela desfila quando chega na festa Arrasa na pista E a galera olha e todo mundo quer pegar Mas se ela tá de boa Uh! Até o dia eu tempo, bebe e fica piradinha Ela desce do salto, tira o pé do chão, galera Vai, 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 pá Piripi, 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 piripi Piradinha Uh! É festa, galera Piripi, piripi, piripi Piradinha É pra um é fácil, tem piradinha Aí, solteiro, aí vai Piripi, piripi, piripi Piripi Piripi, piripi Legenda Adriana Zanotto